Bom dia galera, tronquinho de madeira aqui, ensinar a fazer uma folhinha um tronquinho aqui que geralmente vai para o lixo né aqui ainda dá uma folhinha pequena, mas vamos fazer essa maior a burana tem a fibra muito boa de escopias, vocês viram que eu bati aí, ela aturou bem certinho um buraquinho aqui, mas vai sair, aqui é a ponta da folha, aqui é a outra Tô colocando aqui de lado galera, porque tem o tambureto aqui, e não consigo bater assim, olha galera, bate no tambureto, e assim tá mais livre, tem que botar no tambureto aqui, porque não tem como gravar, ó, tirei uma banda, a outra É as folhas da flor, ó, tá feito o esboço, ó, faz dois bicos aqui que é a parte de baixo, aqui é a parte de cima, agora vamos para a lixadeira, a máscara, ó, o privilí, né A disco, o disco aqui é a lixa 80, e olha lá E aí Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aí aqui já está feita a folha. Aqui pode ser uma folha de uma fruta. Mas a flor de... A folha de rosa. Ela tem as entradinhas aqui. Três. Vamos passar o disco 80 agora. E vou fazer lá. O que eu falei para vocês. As entradinhas aqui. Que isso aqui é uma folha de flor. Vamos lá. Ó, como eu fiz esse lado, aí eu vou fazer o outro do mesmo jeito, ó, tum, tum, pam, fica aí, ó. Ó, como eu fiz? Tá feita a flor, ó, a folha, né, rapidinho, 5 minutos, você faz uma folhinha dessa, uma flor leva 3, 4, se você cortar aqui, aqueles cortezinhos. E é isso aí, galera, vamos deixar seu like, vamos se inscrever no canal, vamos deixar seu like que é muito importante pro canal. E é isso aí, vamos pra frente, se Deus quiser vai dar certo tudo, fique com Deus aí.